Essa aqui é a rodoviária de Caxias do Sul, olha o ônibus ali, a pessoa vai viajando ali, gente. Aqui você pega ônibus, você vai pra Gramado, Canela, Porto Alegre e outras cidades do Rio Grande do Sul. Tem aqui lanchonete, aqui tem a lanchonete. Olha. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Se você não me conhece, meu nome é Tunir. Eu moro na Holanda. Hoje estou aqui em Porto Alegre, aqui no Brasil. Vou mostrar para vocês a minha rotina aqui, como é o Brasil, como são as cidades. Você que mora em Portugal, França, Cabo Verde, que quer vir aqui para o Brasil. Pessoal, estou aqui em um hostel, em um albergue. Vou esperar aqui. Hoje eu vou deixar Porto Alegre, vou para outra cidade. Vou para uma cidade aqui vizinha, que é Caxias do Sul. Hoje vou para Caxias do Sul, vou mostrar para vocês toda a minha rotina, a minha viagem. E vou viajar com uma companheira aqui, um ônibus aqui, autocarro. Aqui eles falam ônibus, vou viajar em autocarro. Já viajei muito em autocarro aqui no Brasil, de ônibus. Como aqui é muito perto, são talvez duas horas de viagem, ou um pouco mais, daqui para Caxias do Sul. Caxias do Sul é uma cidade vizinha aqui, que fica no Rio Grande do Sul. Hoje estou viajando aqui, vou viajar para Caxias do Sul e vou mostrar para vocês toda a viagem. Entendeu? Estou esperando aqui, pessoal. Tem um hostel muito bom para falar para vocês, vou mostrar para vocês em outro vídeo. E toda a indicação desse hostel, como é o nome, quanto que é a diária. E então vamos me acompanhar nessa viagem, mostrar para vocês como você pega ônibus, quanto custa o valor aqui para viajar de ônibus aqui, de autocarro aqui no Brasil. Vou mostrar para você como que viaja de autocarro aqui no Brasil, quanto que custa, quanto o valor, como é que funciona, como é rodoviar aqui, um pouco da cidade. Então vamos nessa. Tem uma coisa, aqui no Brasil a gente usa muito 99 Pop, ou então Uber, a gente usa mais Uber, tem em Drive também. E você pode ir de Uber, daqui para viajar você pode ir de Uber, como é perto, você pode ir também a pé. Como é pertinho daqui, vou a pé. De dia, não é muito perigoso. A noite eu não indico você andar com bagagem, estou aqui com bolsa, onde tem todos os meus pertences, dois sacos, duas mochilas. Então não indico você andar de mochila ou com seus pertences a noite a pé, melhor pegar Uber. Mas como eu vou, a rodoviar fica perto aqui, aqui são mais ou menos uma hora a tato, quase duas horas a tato. Então, de dia, você pode andar na rua sem problema, entendeu? Então, é menos perigoso. Então vou andar a pé. Vou para a rodoviar a pé. Para viajar aqui no Brasil, você gasta muito dinheiro. Você gasta dinheiro com ônibus, que é carro. Você gasta, menos que você paga na passagem uns 100 reais, você paga 150, 200, às vezes você paga 300, 400, 500. Então, sai muito caro viajar de ônibus. Aí você tem que comer no caminho, que é bem caro. E tem hospedagem, que é ósseo, você paga 50, 60, 80, 100. Tem pousado que você paga 100, 120, 150, ou até 200, 300, 400. Então, para viajar, sai muito caro. Eu penso que você tem que ter sempre dinheiro. Aqui no Brasil, o custo de via não é tão baixo. Então, você tem que andar sempre com dinheiro aqui no Brasil. Não dinheiro assim, porque você pode ser assaltado. Tem que ter dinheiro no banco. Mas aqui, você tem que ter dinheiro suficiente, porque viajar aqui no Brasil, você gasta muito dinheiro. Você gasta muito dinheiro aqui no Brasil, gente. Você gasta muito, muito dinheiro. Não é 2 mil, 3 mil reais, não. Você gasta mais de 10 mil, 15 mil reais em um mês viajando aqui no Brasil. Você gasta muito dinheiro, gente. Olha aí, pessoal, a cidade. Tá vendo? É muito legal, por acaso. Muito, muito legal a cidade. A cidade é uma cidade muito fixe, em Porto Alegre. Uma cidade muito fixe. Aí você... Aí tem o Hotel Minuano. Ali, olha. Hotel Minuano ali. Hotel Minuano. Então, você vem aqui, pessoal? Estou indo para a rodovia a pé. Vou para a rodovia a pé. Ali tem o autocarro, a ônibus ali. Auto carro ali. Aí eu vou para a rodovia a pé. Aqui, vou andar daqui, vou chegar a pé. Bom, pessoal. Ali já fica a rodovia. A rodovia fica lá na ponta. A rodovia começa aqui já. Estação rodovia Santa Cruz. Só que, quando eu vou acompanhar a passagem, lá na ponta aí. Lá na ponta. Então, estou bem perto aí. Uns 100 metros da rodovia. Olha esse lário. Bom, pessoal. Cheguei aqui na rodovia. Essa é a rodovia de Porto Alegre. Embarque ali, do outro lado, lá embaixo. Aqui foi o desembarque, mais ou menos. Aí tem as lanchonetes. As lanchonetes. Olha ali. Lanchonetes. Aqui é muito simples. A rodovia aqui é muito simples. Não tem nada especial. Os ônibus ali. Plataforma ali. Eles chamam de plataforma. Ali ficam as plataformas. Os ônibus ali. Outro lado ali também. Aqui é a placa de informação. Ônibus urbano. Sala de embarque. Embarque intermunicipal. Interestadual. Câmbio, etc, etc. Aquele xerra. É bem legal. Bom, pessoal. Aqui. Estou tendo a rodovia. Olha os ônibus ali. Vou ver se eu consigo passagem aqui. Se eu consigo alguma passagem aqui. Não sei. Estou vendo o ônibus ali. Olha o peço aqui na rodovia, pessoal. Bife cebolado 34. A menuta é bife de colchão, de dente grelhado, arroz, batata, fritinho e ofa. E bife e ofa. A menina, trincinho. Esse aqui. Quatro queijos, de 56. Tem filé, mignon, bralhado, almole, quatro queijos, arroz, rodafafrita. A menuta. Filé, mignon, bralhado, 55. Esse 60. Gente, esse é o peço de comer aqui na rodovia. O peço da rodovia é esse, entendeu? Filé de frango, 3 de 3. A menuta é assim. Filé de frango, bralhado, uns 29. A menuta é sempre com ovo. Filé de frango, 30. Filé de frango, bralhado, arroz, batata, fritinho e salário é misto. Filé de frango, bralhado, 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 bralhado. R$2,50 Mas o que é isso? O que é isso? Parece que é gostoso Muito bom Muito, muito bom Bem toque aqui em Porto Alegre Muito bom Tem uma coisa aqui no fundo, senta aqui Tem que mexer Tem uma coisa aqui no fundo, senta Tem que mexer bem Bom pessoal, acabei de chegar aqui na rodoviária de Caxias de Sul Então eu cheguei aqui na rodoviária de Caxias de Sul Aqui no Rio Grande do Sul, pessoal Bom pessoal, eu vim Eu não vim de ônibus, não vim de autocarro Eu vim de blablacar Se você não sabe o que é blablacar O blablacar é aquela Eu vim de ônibus, depois eu mudei de ideia Eu peguei blablacar, vim de blablacar pra cá Blablacar é um aplicativo Você entra lá no Google blablacar.com.br Você entra lá blablacar.com.br Tem muitos lá E também no site de ônibus Você entra online no Google Você pede um blablacar Você tem que cadastrar Você tem que cadastrar, você cadastra com o CPF O CPF é o que? Você identifica o seu número de telefone Depois você pega o blablacar Eu vim de blablacar Eu vim de blablacar Então eu pedi o blablacar E pedi muitas vezes As pessoas cancelavam, cancelavam, cancelavam E o último blablacar que eu pedi Ele confirmou a viagem E eu vim com ele Eu paguei o quê? É, 29 reais Porque é 39 reais Blablacar é a pessoa que vai viajar De uma cidade para outra cidade Aí a pessoa quer ajuda e ir para combustível Por exemplo, viajar de São Paulo para Rio de Janeiro Aí eu falo Eu vou viajar hoje às 10 da noite De São Paulo para Rio de Janeiro Aí tenho 4 lugares Eu cobro, por exemplo, 30 reais por cada pessoa Aí o dinheiro que você me paga é ajuda Para pagar combustível Só que você ganha Você tem o dinheiro de combustível Você tem o seu ganho E é seguro porque você tem que cadastrar também Toda pessoa que... Você que vai viajar, você cadastra E você que tem esse aplicativo Você que tem o seu carro Que vai viajar E você vai cadastrar no blablacar Com todos os seus dados E tem avaliação também Quando você vai viajar com o blablacar Tem aquela avaliação Você vai ver como é a avaliação daquela pessoa Daquele condutor Então é assim que funciona É seguro porque tem... A pessoa está cadastrada com o CPF e tudo Então não tem como... Muita gente aqui no Brasil viaja com o blablacar É tipo buleia na portugália Porque quando a gente fala buleia Eles falam cajana Vou dar cajana Cajana mas você faz Na portugália é buleia Que é cajana Tchau